Notícias Interativa Agilidade na informação Na última segunda-feira, dia 22, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, informou que o trecho da BR-158, que interliga Ribeirão Cascaleira à Canabrava do Norte, não poderá ser asfaltado devido à falta de licença ambiental e também por estar em área indígena. Na ocasião, o prefeito Fernando Gorgém, aqui de Querencia, indicou a MT-109 para que ela possa ser a opção, uma outra rota para o escoamento da safra da região. São 127 quilômetros sem asfalto na reserva indígena da Marawatseide. Foi criado um projeto para o contorno da estrada, passando por Serra Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia, Alto Boa Vista e saindo em Canabrava do Norte. O referido projeto também não foi aprovado. Durante a entrevista à nossa equipe, o prefeito Fernando Gorgém informou como que deu início a esse projeto para que a MT-109 possa ser a principal rota para o escoamento da safra da região. Nós tivemos uma reunião semana passada com o secretário Marcelo e o vice-governador Taviano Piveta, o consórcio do Médio Araguaia, do qual eu sou presidente, e a presidenta do outro consórcio do Araguaia, a prefeita Janaílda, e do prefeito Manuel de Porto Alegre. E onde a gente ia fazer, eles têm dificuldade de documentação nos consórcios, e a gente ia fazer uma parceria com o consórcio do Médio Araguaia, do qual nós somos o presidente, para tocar o asfaltamento da 322 Antiga 080, do Arnô até os Baianos. O secretário Marcelo, a pedido do vice-governador Piveta, localizou o projeto. O projeto está na SEMA, pedindo estudo antropológico, estudo de componente indígena e arima. Enfim, não sai o projeto por causa que tem as margens da reserva indígena maior do sede. E a 158 não sai por causa da reserva indígena. O contorno, pelo Bom Jesus, pelo Serra Nova, pelo Alto Boa Vista, custa quase um bilhão de reais e o governo não tem orçamento. Então, o que o Piveta quer? E o secretário Marcelo e o governador? Uma opção, né, para desafogar esse trânsito na região. Nós oferecemos a opção da MT-109. Essa que começa lá na 158, onde é que entra para Canabrava, já foi licitado esse trecho que sai nos Baianos, na Espigão do Leste. E do Espigão do Leste pega até o T-65, Coutinho União, Querência. É uma estrada plana, só falta fazer uma ponte no Rio Suiá. Não tem brejo, não tem nenhum moro em todo o seu traçado, não tem nenhuma divisa com povos indígenas. Enfim, uma estrada fácil de fazer e sem problemas ambientais, não precisa desmatar nada. Então, nós oferecemos essa opção. E o governador achou bom essa opção. Estamos agora procurando parceiros, né? Falamos com o pessoal da Aroncador, da Pioneira, agora vamos fazer união com todos os propriedades lindeiros dessa rodovia, para a gente fazer parceria e fazer com rapidez o projeto, o projeto executivo, para em seguida a gente fazer parceria com o governo do estado e começar o asfaltamento de tão sonhado. O que aconteceu com Querência? Juntou a fome com a vontade de comer. Já era um sonho meu fazer essa rodovia. Imagina agora interligando Querência diretamente, não 5-8, saindo lá perto do Confresa. Então, vai ser muito bom para a logística de Querência e para toda a região do Araguaia. Vai ser muito importante essa rodovia. Fernando, os recursos para fazer essa obra sairá do FETAB? O governo do estado hoje tem recursos, principalmente quando se fala em parceria. Uma parceria entre agricultores e o governo do estado. E eu acho que toda essa região vai ser bem beneficiada, porque enquanto isso eles vão brigando e discutindo. Tomara que no futuro saia as três opções, mas vai demorar bastante. Enquanto isso, o estado acho que consegue agilizar esse projeto e se Deus quiser ter obra esse ano ainda nesse trajeto. Quer saber tudo o que rola na região?